Oh sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja, amém, seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem foi vai vai vai, quem foi Quem fica ficou, quem foi vai 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 Oh sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja, amém, seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai, que assim seja, amém, seu brilho é o meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz Vou te encontrar, crie asas e comece a voar Temos um mundo inteiro a descobrir Temos um mundo inteiro a descobrir O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz Quando a solidão for te encontrar, crie asas e comece a voar Temos um mundo inteiro a descobrir E você é o meu E você é o meu Quando a solidão for te encontrar, crie asas e comece a voar Temos um mundo inteiro a descobrir Sei que é difícil de entender Mas a vida é feita para se viver Abra um sorriso e faça alguém sorrir E você é o mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz Sol Quando a escuridão vier te abraçar, encontre o seu farol E você é o mesmo céu que faz E você é o mesmo céu que faz E você é o mesmo céu que faz Nós dois em um só, eu só não valho nada Eu só penso em nós dois, varando a madrugada Nós dois em um só, eu só não valho nada Eu só penso em nós dois, varando a madrugada E eu não valho nada 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 Chega mais e vem ficar comigo aqui A gente faz amor e paz sem fim Vem logo pra cá Não demora por favor Sei que faz o tempo, mas nada mudou Nós dois em um só, eu só não valho nada Eu só penso em nós dois, varando a madrugada Nós dois em um só, eu só não valho nada Eu só penso em nós dois, varando a madrugada Eu só penso em nós dois, varando a madrugada E eu não valho nada 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 Nós dois em um só, eu só não valho nada Eu só penso em nós dois, varando a madrugada Nós dois em um só, eu só não valho nada E eu só penso em nós dois, varando a madrugada E eu só penso em nós dois, varando a madrugada E eu só penso em nós dois, varando a madrugada Pena que sobra sede pra te ver Hoje eu não vou correr sem ter você O teu lugar são dois, um sim, um não O meu lugar é um na contramão Mas você sabe que não Prefiro céu aberto, roupas no chão Selva sem concreto Dois da missão Tranquilo no certo Queria novos sares Mas é o teu que tá por perto Sede pra te ver Só pra sede pra te ver O teu o teu o teu o teu o teu Seira China Sobra sede pra te ver Pena que sobra sede pra te ver Hoje eu não vou correr sem ter você O teu lugar são dois, um sim, um não O meu lugar é um na contramão Mas você sabe que não Prefiro o céu aberto, roupas no chão Selva sem concreto, dois na missão Tranquilo no certo, queria novos ares Mas é o teu que tá por perto Sede pra te ver Sobra sede pra te ver Sobra sede pra te ver Sede pra te ver Sobra 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 sede pra te ver Alguém te perguntou Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Alguns vivem Alguns vivem como se nunca tivessem morrer Outros morrem como se nunca tivessem vivido Eu não vivem como se nunca tivessem vivido Tenho coragem Eu vivo Eu não intimizo Eu vivo Eu não existo Alguém te perguntou Sobra sede Vai estar com a luz Eu não existo Tchau, tchau, tchau Estão ouvindo este som Pulsando seco no ar Merece nossa atenção Preparem bem os sensores Para poder captar Parem usinas motores Para ouvir o papo Estão ouvindo este som Pulsando seco no ar Merece nossa atenção Preparem bem os sensores Para poder captar Parem usinas motores Para ouvirmos o papo Pararam pra reparar Pararam pra reparar Estão ouvindo este som Estão ouvindo este som Pulsando seco no ar Merece nossa atenção Preparem bem os sensores Para poder captar Para poder captar Parem usinas motores Parem usinas motores Para ouvirmos o papo Para ouvirmos o papo Pulsando seco no ar Pulsando seco no ar Pulsando seco no ar Pulsando seco no ar Merece nossa atenção Pulsando seco no ar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa, a nossa felicidade Vamos brindar a vida, aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai 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 Aonde o vento não é grisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento não é grisa E o seu barro de estrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério E selvagem Selvagem Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes Acesas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Ninguém prometeu Nem foi tempo Tão jovem Tão jovem Sempre em frente 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 Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acessas Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Menina me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão No sol Tá minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim Eu nem vi Tô bebendo champanhe Cagando latinha Mas tive que perder Pra aprender Dar valor pra você Entender seu amor Mas não quer ser mais de mim Tão diz que não me quer por perto Mas estou olhando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero Mas a vida que eu levo Erros lógicos Óbvio Cada letra em rap é um código Sódigo Piscopo gravado Sou um sólido Súbito Nunca fui de fase Sou pra público Verso meu universo Peço que entenda meu mundo Minha, a gente briga por bobeira demais A gente briga o tempo e vira por bobeira demais O amor é bandeira de paz Mas se não der vai em paz Me duperto Vivi, quero viver Ensinar é prender Menino, eu sigo com você Mas tente entender Eu tentei A vida é puta pra chorar pela ex Eu falei pra mim mesmo Enquanto eu chorava outra vez É Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir Vou antes do café Que é pra não te acordar Sei que não sou nenhum dom Ruança Eu tô errado Mas não certo que você Me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir Vou antes do café Que é pra não te acordar Sei que não sou nenhum dom Ruança Eu tô errado Mas não certo que você Ei amor Sei que tá tão difícil Vou falar de amor Porque lá fora Tanto ódio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor Eu tô contigo independente do caô Você sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora Da gente se encontrar Te amar Nega Você sabe que contigo Nada vai me abalar A viagem é longa Então faça mala Na barriga mais positiva Tô vindo que mandala Esse bloco de quem? Se tudo existisse Eu te inventaria tão clichê Mas que é tão bem quando se trata de você Só vem comigo Você não vai se arrepender Só vem comigo Você não vai se arrepender Eu te sei claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Eu te sei claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me rir Eu vou me despedir porque dói Eu vou brincar pra ficar Quero estar contigo Quero estar contigo Sem que ser seu Eu só Você tem que justificar O tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Deixe-me rir E, 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 e Eu vou ficar mas vou pela manhã, sem me despidir vou antes de um café Que é pra não te acordar, sei que não sou nenhum don'tro, um anço Eu tô de errado, mas não certo que você, Miguel Eu vou ficar mas vou pela manhã, sem me despidir vou antes de um café Que é pra não te acordar, sei que não sou nenhum don'tro, um anço Eu tô de errado, mas não certo que você, Miguel Ei amor, sei que tá tão difícil, vou falar de amor Que lá fora é tampado e rancor Eu preciso muito de te falar Ei amor, eu tô com o time independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Se amar Negar 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 Eu desencaro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Vou dizer claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Vou me despedir porque dói Não vou brincar pra ficar Quero estar contigo e sentir Ser seu e só Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Deixe-me ir Deixe-me ir Deixe-me ir Em Deixe-me ir Todo Em Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um megafone dizendo o sabor que a vida tem Após a madrugada, um samba boêmio de trabalhador Um megafone dizendo o sabor que a vida tem Tô sem pressa de chegar, esperando só você Toda manhã, toda manhã, quero acordar com você Hoje eu tenho que mostrar porque é preciso saber viver Ser feliz agora